G Cue Se amigo e família então porquê que eu perdo respeito? Rainha Trina Mas o sol é igual em ser comando Ué, eu caô a tariaca Jalina, o nipa maniveca Mas se ué, ué, tão pra que fofoca Mas se ué, ué, tu irá tão pra cá Ué, eu caô a tariaca Jalina, o nipa maniveca Mas se ué, ué, tu irá tão pra que fofoca Mas se ué, ué, tu irá tão pra cá Anakiligaralo, gilele fofoca Meelo nilo trona, aligarela gina Ongo atirate truto ituela Barakudi ania, anashi pata nyaka Ntuala eki maano olelea Wahitu ole ana kwenye lo elea Ué, eu caô a tariaca Jalina, o nipa maniveca Mas se ué, ué, tu irá tão pra que fofoca Mas se ué, ué, tu irá tão pra cá Wee, oka ou a terriaka Janina, a unita, a univaka Masiwe, ue tonplanque fofoca Masiwe, ue fina tonplaka Katelia, wana kaka Na mwana kankala pata nyao Pia na kinkala wana nyao Masiwe, ue fina tonplanque fofoca Masiwe, ue fina tonplanque fofoca Kinyinywe liyea, wiba alu yanye Wee, oka ou a terriaka Janina, a unita, a univaka Masiwe, ue fina tonplanque fofoca Masiwe, ue fina tonplaka Wee, oka ou a terriaka Janina, a unita, a univaka Masiwe, ue fina tonplanque fofoca Masiwe, ue fina tonplaka Masiwe, ue fina tonplanque fofoca Masiwe, ue fina tonplanque fofoce Masiwe, tu é tão praguer fofoca Masiwe, tu é tão praguer fofoca Ué, okra ou a tariaka Jalina, onita mani vaca Masiwe, tu é tão praguer fofoca Masiwe, tu é tão praguer fofoca Masiwe, tu é tão praguer fofoca